Hello Stars! E aí, conhece algum desses objetos? Já pegou em algum deles? Hum, se já pegou, você já sabe a minha idade, né? É isso aí, pessoal. Reza a lenda que quem já pegou em algum desses objetos aqui tem mais de 40 anos. Bom, eu ainda não tenho mais de 40, mas tá quase lá, não é mesmo? Gente, dá uma olhada aqui. Hoje nós vamos falar sobre past simple and regular verbs, ok? Vamos lá falar do passado. Muito importante, não só pra falar de 30, 35 anos atrás, mas pra falarmos também de ontem, de hoje de manhã, né? Do que aconteceu mais cedo, logo. Então, é muito importante a gente ter noção aí de passado, presente e futuro. E hoje eu quero falar com vocês sobre os regular verbs. Isso mesmo, vamos aprofundar um pouquinho nessa ideia dos verbs in English. Pessoal, a gente preparou pra vocês, isso é uma coisa bem da Stars mesmo, você não vai encontrar uma tabela dessa aí nem no Google, tá bom? Que é os verbs spelling. Eu produzi, né? Juntei essas informações pra vocês dessa maneira porque eu tive um contato com um professor, inclusive, de alemão e ele me mostrou isso no aprendizado da língua e eu achei muito interessante e trouxe pra vocês. Por quê? É um verb spelling, tá? É uma tabela de spelling. Então, muito mais fácil do que a gente ficar memorizando, né? A terminação dessas palavras, como que escreve em cada tempo verbal, todas aquelas regras, né? E aí a gente chega nos irregular verbs que nem tem regra. É muito melhor a gente ter o quê? Noção. Ter noção, né? Da linha do tempo desses verbs. É assim que funciona no português. Você sabe que se eu quero dizer que foi ontem, eu fui. E se eu quero dizer que é agora, eu vou. E se eu quero dizer que é depois, eu irei. Então, a gente tem essa noção, né? Por quê? Porque a gente tem costume com a língua. Então, você precisa se acostumar. E aí, essa tabela de spelling te ajuda a ter esse costume. Porque eu quero que você observe e estude essa tabela, porque ela é muito importante pra você, tá? Olha, spelling é o quê? Soletramento, né? Então, é escrito, soletramento desses verbos. E aqui você vai ver que a primeira coisa que você tem é o significado em português. Porque o verbo, né? Quando a gente trata dele como verbo, o significado fica ali, né? E nos ajuda muito a compreender. Então, eu quero olhar com vocês aqui. Vocês têm nessa coluna, né? Nessa primeira coluna, vocês têm o significado. Depois, vocês têm a forma do verbo no infinitive. E observe que sempre tem o to, tá? Então, em inglês, a forma do verbo no infinitivo sempre tem o to. E em muitas regras gramaticais, você vai precisar utilizar o quê? O verb na sua forma infinitiva, certo? Então, é essa coluna aí que você utiliza. Quando a gente fala de present simple, quando a gente fala dos tempos verbais no presente, né? Os present tense aí. Nós temos essa variação entre as pessoas, entre os sujeitos, né? Então, nós temos a terceira pessoa, que geralmente, né? Você vai colocar S no final, I, S, enfim, de acordo com cada verbo. E você tem o I, we, you e o they, que segue essa outra coluna. Então, tem essa diferença entre a terceira pessoa do singular e as outras pessoas, os outros sujeitos. Ok? Depois, você tem o gerúndio, tá? E aqui eu quero que você pense com o gerúndio mesmo, porque em várias regras, não necessariamente tem a ver com present continuous, mas é o verbo no seu, na sua forma de gerúndio. E é essa aqui a forma de gerúndio dos verbs, tá? Depois, você tem o past, né? Que é o past tense. Então, você tem a forma dos verbos ali no passado, certo? E aí, você tem, então, a grande diferença entre os irregulars, irregular verbs e os regular verbs. E depois, você tem os verbos aqui no past participle, né? Que é no participio, o verbo que tá no participio. Esses verbos do participio, se eles forem regulares, observe bem aqui, ó. Os verbos regulares, eles têm a mesma forma, tanto no past simple, né? Tanto no passado, quanto no participle, eles têm a mesma forma, tá? Então, toda vez que um verbo é regular, ele mantém a mesma forma pro participio e pro past. Gente, verbo em inglês é muito mais fácil que em português. Eu até te desafio, porque eu tenho certeza, ninguém consegue, né? Talvez alguém, mas enfim. Saber todas aquelas terminações, aquelas conjugações de verbos, né? Que a gente estuda. E a gente aprende o quê? Na prática, a gente aprende porque a gente acostuma com o português, né? Igual deu exemplo pra você. Então, eu faço, eu fiz, eu farei. A gente utiliza isso, nosso dia, o tempo inteiro. Frases no presente, no passado e no futuro. Por quê? Porque a gente tem consciência, a gente tem noção de qual verbo tá no presente, qual tá no passado e qual que combina com cada pessoa. Então, saber as regras é muito mais difícil do que ter o quê? Noção, ter costume de utilizar. Por isso que essa tabela de spelling é tão valiosa. Porque você simplesmente acostuma e tem consciência da diferença de cada soletramento, de cada escrita em cada tempo verbal. O que é muito mais fácil, porque imagina o verbo to be mesmo. Já pensou? Se fosse eu estou, ele está, nós estamos. O tanto de variação do verbo que tem. Em English, não. Você só tem o quê? Am, are, is. São três. Depois o been. Então, é bem mais prático, tá? E aí, o que eu quero mostrar aqui pra vocês? Eu quero falar do verbo to be primeiro, tá? O verbo ser e estar. Porque muita gente faz confusão nessa hora. Gente, o verbo to be, tá? Significa ser e estar. To be, be. O verbo be. Be é um verbo, tá? Ele é o verbo no infinitivo, be. Então, to be é um verbo, certo? É a forma dele ali no infinitivo. Ok? Eu posso falar have you been, né? Por isso que a gente fala have you been. I be. I will be at home. Eu vou estar em casa, tá? Então, o be é um verbo. Agora, esse be, ele vai variar aqui, igual no português, né? Estar é um verbo. E aí, eu tenho eu estou, ela está, nós estamos. Então, estar que é o verbo. E aí, você tem o am e o are. O am, você usa pra I. E o are, gente? You, they, we. Então, o are aqui, que seria, né? Bem dizer, até o plural do verbo to be. Seria uma forma do verbo pro plural, digamos assim. E o he, she e it, né? Você utilizaria o is. Então, observa aqui, né? O verbo to be. Tem am e tem o is. Ok. E no gerúndio? Qual que é a forma do gerúndio do verbo to be? Você fala is in. Não existe, né? O am, o are, you, is com a nd no final não existe. Por quê? O verbo to be no gerúndio é been. Então, been. She is, né? Been. É o romantic hard to know. E no past? No past, você tem a forma do was and do were. Was, né? Você vai usar pra I, he, she, it. E o were pro restante. We, you, they. Vai usar were. Ok? A gente até costuma dizer, mais uma vez, que o were seria aqui, entre aspas, no plural. Então, nós, eles, você utilizaria were, né? You was, I was, he was, she was, it was. Então, esse aqui é toda a conjugação do verbo to be em uma linha só. Imagina se fosse em português, quantas tabelas nós teríamos, né? E aí você tem o verbo to be no participo. Been. Been. Ok? Então, aqui você tem a linha de conjugação do verbo to be. E aí você aprende o spelling e fica bem mais prático. Vamos agora pegar um verbo, um regular verbo, tá bom? Vou pegar o verbo irregular aqui. Deixa eu escolher um bem legal pra gente. Vou escolher o study, porque eu já falo duas coisas pra vocês. Olha só. Estudar, né? Então, você tem o verbo to study, que é o verbo to study, no infinitivo, to, né? E tem o verbo study e tem o verbo studies. Então, study, né? Esse aqui, né? Você vai falar o quê? I study, we study, you study, they study. Studies. He, she, it studies. Terceira pessoa do singular. E aí você tem a forma do gerúndio do verbo, né? Que você vai adicionar a nd. Observe bem que na forma do gerúndio do verbo study, você não tira o y. O y, ele continua aí. Então, é studying, tá? Y, a, n, d. Agora, observa que no passado, você vai tirar o y e vai colocar i, e, d, tá? Porque terminou em vogal, consoante, você coloca i, e, d, tá? Vogal não, gente, desculpa. Terminou em consoante y, né? Consoante y, tirou y. Essa é a regra do passado, é diferente da do gerúndio, tá? Então, isso aqui está correto, não tenha dúvida. É studying e é studies, ok? E aí, como study é um verbo regular, é um regular verb, A forma dele no participio é a mesma do que no passado, ok? Então, esse foi um verbo regular. Então, você viu o verbo to be, o verbo regular, e um verbo irregular. Tietchan, vamos pegar o drink, olha só, beber, né? Você tem to drink, aí você tem drink, pra essas pessoas, você tem drinks, pra he, she, it, você tem drinking, né? Na forma do gerúndio. E aí, observe que você tem drank, drank, no passado, e você tem drunk, no participio. Então, quando ele é irregular, ele tende a modificar a forma dele do participio. Aí sim, você tem uma forma no participio e uma no pass. Ele tende, em alguns casos não. Por exemplo, olha o had. O had ficou had, ficou had. O did ficou aqui e aqui ficou done, né? E aqui você tem o doing. Então, você vê que o did mudou, o had não mudou. Então, isso vai variar. Outro verbo que eu quero falar com vocês, porque os alunos erram muito, é o verbo go. Igual eu falei aqui, eu vou, né? Eu irei. Então, o pessoal erra muito. O passado, gente, do verbo go, é o went. Então, você não fala, você sempre vai falar I went. I went é passado. I go é presente. I will go é futuro. I will go ou I am going, né? Então, é o futuro. Mas, o passado do verbo go é went, tá bom? E foi de uma vez, né? Acabou. Tá lá no passado. É o participio, né? Então, é gone. 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 Ok? So, that's it, guys. Eu espero que tenha esclarecido algumas coisas sobre os regular verbs pra vocês. E aqui nos regular verbs também, eu quero, né? Vamos lembrar um pouquinho as regras dos regulares, né? Então, o verbo terminou aí em consoante ou em Y, você vai colocar ED no final. O verbo terminou em E, você só coloca o D. O verbo terminou em consoante e Y, que é a regla do estarei. Então, ficou estarei. Você tira o Y. Mas, lembrando que lá no present continuous, isso não acontece. Lá fica estarei, ok? E aí, aqui, pessoal, você tem o quê? Terminou em vogal, consoante. Então, você pode dobrar. Isso se for uma sílaba só, tá? A última sílaba foi a tônica, tipo stop. Só tem uma sílaba e a última é tônica, né? Então, você vai dobrar a consoante e ali vai ficar stop it. Alright? Então, essas são as regras pra se adicionar a ED, mas com o spelling fica mais fácil, não é mesmo? Agora, pessoal, olha aqui. Vamos lembrar um pouquinho das estruturas das frases? Então, você tem aqui, ó. Na afirmativa, você tem o subject e o verb no past tense. Então, na interrogativa, você tem o quê? Você tem o DID, né? Pra fazer interrogative. E você tem o DID também pra fazer o quê? Negativa. Então, pra fazer interrogativa, né? E negativa no passado, a gente utiliza o DID. E pra falar a afirmativa, a gente vai usar o verbo no passado, ok? Então, olha essa frase aqui. I worked it yesterday. I worked it yesterday. O que que eu fiz? Marquei o passado simplesmente utilizando o verbo no passado. I worked it yesterday. Pra fazer uma question, pra fazer uma pergunta, como que eu faço? Eu coloco DID antes do sujeito. E o que que acontece com o verbo agora, teacher? O verbo fica na forma do infinitivo sem o TO. Lembra lá do TO? Sem o TO. Então, DID you work hard yesterday, certo? Olha, vamos pensar como eles. Pra eles, o DID marca que é passado, não é o final do verbo. Então, pra eles, a frase seria assim, ó. DID, vamos fingir que DID significa pra gente. Então, DID você trabalha duro ontem? Essa é a frase na mente deles. Porque é assim que tá escrito. É assim que funciona na mente deles. Mas, a nossa versão é o quê? Né? Você trabalhou ontem. Aqui tá trabalhei, né? Eu, mas é você. Você trabalhou ontem, tá? Seria essa a nossa frase. Mas, pra eles, o DID é o suficiente pra marcar a passada. Então, o verbo volta pra sua forma infinitiva sem o TO, tá bom? Então, fica WORK, como se ele fosse no presente. DID YOU work hard yesterday? E aqui, pra fazer a negativa, a mesma coisa. Uma vez que eu utilizei o DID, in English, in English, você nunca vai negar duas vezes na mesma frase, tá? Se já tem um não ali, você não utiliza o outro. Então, I DIDN'T WORK HARD YESTERDAY. A mesma coisa acontece no passado. Se você já marcou o passado uma vez, você não fala duas vezes. Isso é redundância linguística. Então, você não fala I DIDN'T WORK IT HARD YESTERDAY. Não, você fala o quê? E o WORK tá o verbo no infinitivo sem o TO. Então, vocês viram por que ter noção daquela tabela é muito importante? Porque olha o que aconteceu aqui. PAS SIMPLE. Um tempo verbal bem tranquilo, onde você põe o verbo no passado, quando a frase é afirmativa, você utiliza o DID pra fazer perguntas e aí o verbo volta pra sua forma do infinitivo e você coloca o DIDNOT, né? Você mantém o DID ali mais o NOT pra fazer negativa e volta o verbo de novo pra sua forma infinitiva. Então, é assim que funciona o PAS. É muito tranquilo, tá? Não tem aquelas coisas de terceira pessoa, não tem a diferença do DOIDO DOES. É só tem o DID, é fácil, é tranquilo e a única coisa que você tem que ficar atento é ao fato de que uma vez que você utilizou o DID, marcou que é passado uma vez, não marca de novo. O WORK não precisa estar no passado, o verbo principal, ok? So, fala um pouquinho das WHIT QUESTIONS, porque a estrutura é bem parecida, ou seja, você usou DID, né? WHAT DID YOU WATCH? Então, WHIT QUESTIONS, gente, são justamente perguntas que precisam de uma informação de volta. Então, quando você pergunta com DID só, tipo essa daqui, volta lá. Aqui, quando você pergunta aqui, ó, DID, né? DID YOU WORK YESTERDAY? Você tá fazendo uma pergunta. Concorda comigo que você pode falar YES ou você pode falar NO de resposta? Pode. DID YOU WORK HARD YESTERDAY? Você trabalhou, né? Vamos falar em inglês aqui? Vamos falar bem em inglês? Vamos pensar em inglês? DID, você trabalha duro ontem? Você vai falar YES ou NO, certo? Mas, quando você tem uma WHIT QUESTIONS, você precisa dar uma informação. Não, porque se eu perguntar pra você, o que você fez, né? O que você assistiu, o que você assistiu, você tem que me falar. Você não pode falar YES ou NO, vou pensar que sei, né? Não tá funcionando bem. Então, WHAT DID YOU WATCH YESTERDAY? YESTERDAY, enfim. O que você assistiu, né? O que DID, você assiste. E aí, o que você precisa observar? Que o VERB, o WATCH, tá no quê, gente? Ele tá na forma do infinitivo, né? Ele continua lá na forma do infinitivo. Ele não passou pro passado. Por que que ele não passou? Porque você tem o DID. E o DID marca que é passado. Então, o WATCH permanece na sua forma do infinitivo. Sem o ED no final, tá? Então, pensando em inglês, como que seria? O que DID, você assiste. O que DID, você assiste. Conseguiu entender como eles pensam? E pra nós, né? Seria essa versão do assistiu. Mas pra eles tem o DID, basta. Mas a resposta, sim. Na resposta, você não tem o DID, porque é uma informação, uma frase afirmativa. Então, você colocou o ED no final. I WATCHED A MOVIE. I WATCHED A MOVIE. E aí, você põe, por quê? Você não tem o DID. Agora, se fosse uma frase negativa. I DIDN'T WATCH ANYTHING. Né? Não, aí você não colocaria. É. I DIDN'T WATCH ANYTHING. Eu não assisti nada. Então, você colocaria o DID, tá? I DIDN'T WATCH A MOVIE. I DIDN'T WATCH ANYTHING. Ok, guys? Então, that's it for now. Ah, um pouquinho da YES ou NO CASH. Foi o que eu já falei pra você. DID YOU WATCH A MOVIE, né? Então, você pode falar YES, I DID. NO, I DIDN'T, mas o YES ou NO já satisfaz aí a pergunta do seu, de quem perguntou. Já vai se dar por satisfeito porque ele entendeu. Então, ele não precisa de uma informação como resposta. Ele precisa só saber se foi YES ou NO. E aí, você pode falar YES, I DID or NO, I DIDN'T, né? That's it for now. Now, get ready for your conversation class, ok? I hope you enjoy it. Have a nice time. Bye-bye, guys. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.